Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu e o Skit estamos de volta com o CB Notas. E aí Skit, tranquilo? Tudo certo, um esquema um pouquinho diferente, semana corrida, aliás, duas últimas semanas corridas tinha, tanto que semana passada não deu. É, a galera cobrou bastante, eu quero pedir desculpas, foi culpa minha, inteiramente minha, por não fazer o CB Notas na sexta semana, minha casa tá em reforma. Aí eu e o Skit, a gente acabou não conseguindo se encontrar no dia que a gente sempre grava, e eu falei, não, semana que vem a gente faz, no outro dia a gente faz, aí no outro dia a gente faz, a gente acabou não fazendo. A semana foi corrida, como ele falou, peço desculpas pra todo mundo, mas nós vamos finalizar essa sétima semana de CB Notas e continuar aí a partir da escalada, né não? É isso aí, tem muita coisa pra falar e muitas notas para dar. É isso aí, então vamos começar, o primeiro jogo da sétima semana foi pro-game contra a Team One, lembrando, era aquele jogo que a Team One precisava vencer e ainda torcer pra Pain perder, pra Team One não ser rebaixada, no final das contas a Team One venceu, foi 2x1, Skit, e você começa com as botas. Ah, Team One, aparecendo na última semana, cadê essa Team One, cadê esse Brucer que não apareceu no resto do torneio? Começar então por eles aí, Team One que jogou bem, fez uma boa série, Lactia na primeira partida, salvou o jogo 1, 1 a mais pra ele, o Verti no jogo 2 fez o seu papel bem, 1 a menos, Forlan foi ok também no primeiro jogo com o Sejuani, 1 a pra ele sempre presente, o PRB conseguiu emplacar um bom ritmo no jogo 2 com o seu Jarvan e deu, criou uma boa parte da vantagem da Team One, então 1 a pra ele também, o Brucer, a mais, jogou muito bem, no segundo jogo principalmente, o primeiro, ele ficou meio fora, né, demorou realmente pra entrar, mas o segundo jogo de Victor, ele foi presente desde o início, conseguiu emplacar o seu ritmo, e Steel a menos, também fez o seu papel bem, sem grandes destaques, e um S pro Redbert que ganhou o segundo jogo. É, muitos players, hein, tanto o Aguiar quanto o Team One, usaram um monte de reservas, tem muito player pra receber nota, então eu vou pra minha Team One aqui, eu vou de Lactia A, Lactia pra mim foi muito bem também, foi o grande nome do primeiro jogo, acho que só não recebeu uma nota maior, porque não jogou duas partidas, mas foi muito bem. Vert A menos, não foi tão bem quanto o Lactia, mas foi bem no que tinha que fazer. Forlan A menos, gostei da partida do Forlan, pelo menos o que ele tava demonstrando, né, no CBLOL. O PRB, concordo com você que ele foi muito bem, mas ainda queria ver mais, muito novo, então eu vou dar um B mais pra ele, chegando próximo aí do A menos. Brusser A, quase no A mais, como você falou, o jogo de Victor dele foi muito bom, mas a primeira partida não tanto, então um A pro Brusser já tá melhorando, né, depois daqueles fios alcançados, Bem melhor do que antes. Steel A menos e Red Bert A mais, pra mim foi o grande cara da equipe também, Red Bert quem fazendo, mesmo com a Team One de altos e baixos, só baixos, não conseguindo ganhar nada, o Red Bert fazendo um bom CBLOL. Pra Team One, minha nota do time vai ficar um 7,5 pra eles. 7,5 aqui também, Skitty, pra mim, então nossa nota tá igual. E vamos lá pra Pro Gaming, então agora começa aí, Skitty. Pro Gaming, jogo apagado, meio estranho, né, não conseguiu replacar muita coisa. Os dois jogos eles tiveram chances e os dois jogos eles cometeram erros individuais de time, muita coisa acabou dando errado. Sky Bart, não ia apagado nos dois jogos, B, Minerva, um B pra ele também, também não conseguiu emplacar muita coisa, meio perdido. O Lynx um B mais, porque eu acho que foi o melhor jogador no conceito, nas duas partidas ali, o caçadinho dele foi o que deu a maior esperança, eu acho, pra Pro Gaming, só que, né, aquela última jogada, aquele um erro dele, meio que acabou com o jogo. Goku B menos, bem sumido, Lusca B menos, Boca Junior B menos e Professor C mais também, todos os jogadores ali embaixo um pouquinho mais sumidos. Minhas notas estão bem parecidas com você, da Pro Gaming, algumas mudam aqui, vamos lá. Sky Bart B, Minerva B menos, Lynx A menos, pra mim ele foi o grande cara da Pro Gaming, como você falou, a compa dependia muito dele, né, era só ele o caçadinho, ele não podia errar e um erro dava o jogo, mas um acerto ele tinha recebido um S mais, mais, mais aqui, porque tinha carregado um jogo solo, praticamente. Então, um A menos pra ele. Goku C mais, Goku não tá bem, não sei o que aconteceu com o Goku, se foi pessoal, o que aconteceu na vida pessoal, se foi profissional, aconteceu alguma coisa, ele não tá bem. Lusca B mais, Boca Junior B menos e Professor B menos também. Nota final da Pro Gaming, pra mim, é 6, Skit. Meu, é 5 e meio, o time tá muito desorganizado, se entrarem assim na escalada, não vão durar muito tempo. É, então é isso aí, Pro Gaming 21, já finalizaram, o Pro Gaming ficou em quinto, vai pra jogar escalada, né, esse sábado, amanhã, esse vídeo tá saindo na sexta, ou amanhã, Pro Gaming CNB a partir da 1 da tarde, e a T1 tá lá embaixo na série de promoção, esperando pra ver quem ela enfrenta. Logo depois, o Skit foi CNB contra Vivo Cade, um grande jogo também, que poderíamos ter um reencontro dessas equipes aí na escalada. Vamos começar, então, com o time vencedor, com a CNB. Eu começo dessa vez, Skit. Vamos lá. Robô, A. Yamp, A. Turtle, A. Rakim, A+, PBO, A+, Baiano, A. Então, um A pra todo mundo na CNB, pra mim, foi muito boa, tá em grande, uma grande crescente aí, chega com uma grande força nessa escalada. É, pra mim, eu gostei um pouquinho mais da CNB. Ô, Tisha, eu vou dar pra eles, o Robô, um A de jogos sólidos, Yamp novamente, né, conseguindo setar bem o jogo, o A, o Turtle sempre agressivo, um A pra ele também. Rakim teve um dos seus melhores fins de semana, A+, ganhou com o Cork, brincadeira. Conseguiu, conseguiu a vitória. PBO e Baiano, no entanto, pra mim, esse foi o melhor fim de semana deles. PBO e Baiano jogaram muito, um S pros dois. Boa, boa, gostei, gostei, bot lane carregando aí. Nota final da CNB, pra mim, 8,5, Skit. 9. 9, legal, legal, lá em cima, CNB estão vindo bem, segundo nossas notas aqui, se valem de alguma coisa pra eles, no caso. Vivo o Cade, Skit, tua vez. Ah, vivo o Cade. Que time é esse? Que time que vai aparecer nesse calado? Eu tô muito curioso, porque o que apareceu nessa série não foi muito legal. Young B, Revolta B+, Stalkers, Mikão e Joxer B-, todos sumiram no jogo. Aquela play do jogo 1, que eles foram se matando um depois do outro, que eles perderam completamente o ritmo, foi muito feia. Realmente parecia um time perdido. Só não vão jogar amanhã, né, no sábado, porque o Revolta conseguiu um roubo e conseguiu dar um tempinho a mais pra eles se reagruparem, se reformarem pro domingo. Sim, não teriam ficado em quarto lugar, é isso mesmo. Bom, as notas são bem parecidas com você. É, Revolta, vou começar pelo Revolta, B+, e os outros quatro jogadores B-. Pra mim, a Cade em si, Young tá mal, já vimos o Young jogar muito melhor que isso. Tokers também não tá naquele Tokers que nós vimos na Red no começo do ano passado. Primeiro split, principalmente, tá voando, acabando com tudo. Mikão e Joxer, não sei se é dificuldade de meta, não sei o que tá acontecendo, mas também não tão se encontrando da melhor maneira, como nós já vimos, eles jogarem. E aí você percebe que o time inteiro, quando tá mal, até individualmente, são grandes jogadores ou mal. O Joxer não sabe que mecanicamente é absurdo, e aí não tá em dia, né, então B- para todo mundo, menos pro Revolta, B+. É, e torcer pro pessoal parar de picar Varos também. É, por favor, Varos. Tá numa fase horrorosa o campeão, acho que é o menor winrate do meta e do patch. Ele realmente tá muito, muito, muito mal. O que eu achei estranho é que eles esqueceram a Tristana. Todo mundo tava tipo, Zaya, Caitlyn, Ezreal e Varos, tipo, esqueceram a Tristana. E olha, pro próximo patch 8.5, digam adeus pra Tristana. Ela tá bom e legal, Skit. Eu tô jogando com ela, ela tá legal, cara. Eu tô falando sério. Ela caiu pra 525 de range, cara. Mas você pode dar calecada agora que o W dela dá mais dano. Você pode se jogar nos caras agora, o solto foguete dela dá mais dano. Só se ficar se jogando. Ó, Tristana Brown. Tristana Brown talvez aí não adicione. Louco, louco. Nota final pra Cage, Skit. Nota final da Cage, 6. 6? 7. Nossa, minha nota foi até maior. E a sua, 7. Achei que a Cage foi um pouquinho melhor que a Pro Game. Então, não cabe no mundo mais o meu nosso. Por isso que é 5.5 e 6. É que a minha Pro Game foi 6. É, boa, boa. Domingo nós abrimos com INTZ contra Kabum, valendo a liderança aí pro time da Kabum. E eles fizeram valer mesmo que a Kabum, depois de uma derrota, voltou. Voltando, hein, Skit. Kabum, eu começo a mais pra todo mundo, menos pro Titãzinho, S. Titãzinho tá brilhando, tá voando. Teve um pouco de dificuldade jogo de Caitlyn, mas finalizou o jogo de maneira muito bem. Até mais um pentakill que ele deixou passar lá. Então, 4 a mais e o Titã, S. A gente vai trocar um pentakill para a Sheppi e para um pentakill para a Titã, né? Quase lá, constantemente. Mas é, Kabum jogou muito. Zantins, S, Ranger a menos, Dinkedo a mais, Titã S e Reve A. Acho que o Zantins também teve um grande fim de semana. E, atualmente, ele é o melhor laner do torneio, do CBLOL inteiro, o melhor top laner. Acho que até solo laner pode falar que ele é o melhor, consegue as maiores vantagens. E nas teamfights, ele é decisivo para o seu time. Tá jogando muito. É isso aí. Nota final para o time da Kabum, 9. 9,5. 9,5. Eita. Lá em cima o time da Kabum para o skit. E do outro lado, eles inventaram uma NTZ bastante apática, porque a NTZ já sabia que entrou no jogo sem ter muito para onde ir. Era o sexto ou sétimo, né? Eles não tinham mais para onde correr. Acabaram ficando em sétimo. Então, não, em sexto. Desculpa, a Timão ficou em sétimo. Sexto. Então, foi uma NTZ que a gente viu durante o CBLOL inteiro. Acho que uma das equipes mais que todo mundo esperava muito e decepcionou, pelo menos para mim. Acho que não foi nem o rebaixamento da PEN, mas eu esperava muito mais dessa NTZ. Skit, você começa, vai. Olha, vivo que aí de NTZ e PEN, acho que os três times podiam ser jogados num bolo aí do desempenho desse fim de semana. Um jogo bom e um jogo estranho. O jogo bom da NTZ foi o jogo 1, onde eles conseguiram aplicar a sua vantagem, mas parece que eles não conseguiram desenvolver nisso para finalizar o jogo. Realmente aproveitar, porque eles tinham uma Rek'Sai. E Rek'Sai tem timer. Sim. Ela precisa iniciar. Então, com isso, Aiel B, Sheen B-, Envy B, Absolute B- e Zirig C+. Também não teve seu melhor fim de semana. Eu estou na NTZ nessa linha de B também, então vai B para o Aiel. Eu gostei do Sheen, por mais que teve esse problema, então dei B mais para ele. B mais para o Envy, para mim, foi o cara, foi o melhor player para mim da NTZ. Muitos jogos constantes, então o Envy é um grande jogador. Absolute B e Zirig B-. Próximo aí do C+, Zirig também não fez um grande CBLOL. Muito melhor do que ele fez na Cade ano passado, né? Mas na época de Rift Rivals ali um pouco antes dele ser substituído no time pelo Eza, mas ainda não é o Zirig que nós sabemos que tem potencial. Eu acho que essa NTZ com alguns reservas, não trocando o roster, mas alguns reservas para treinar, para botar pressão nessa galera, e eles acertando esses problemas, eles voltam forte para o segundo split. É, vamos ver se isso acontece. Nota final da NTZ, 6,5 para mim. 5,5. 5,5? Tá bom, então. Parecida com a Pro Game, a NTZ do Skit. Do outro lado, então, finalizando, Pain contra Red, o jogo que valia aí para a Red nada, porque a Red não ia sair de segundo, e para a Pain valia sua permanência, ou permanência não, pelo menos disputar a série de promoção e não ser rebaixada direto. Vamos começar com a Red Corinthians Skit, que para mim chega nessa escalada voando. Eu vou começar com o Lap A, Winged A+, Sky e Sassi S e Kabum, Kabum, Kabum A+. Kabum foi o jogo anterior, mas tem alguma... É legal, porque tem algumas similaridades que a gente está vendo, os dois times vêm muito fortes, mas com forças diferentes. A Kabum é equipe. Se você fala a palavra equipe, acho que a Kabum é a primeira coisa que vem em mente, porque eles jogam com a humanidade. Agora, Red Kings está jogando muito individualmente, além de, obviamente, ter um jogo em equipe muito forte. Para mim, Lap A, Winged A+, Sky S e Sassi Kabum A+. Também acho que o Sky brilhou muito nesse fim de semana, e principalmente nos jogos, principalmente no jogo 1, deu para perceber que o time estava jogando o recurso nele. O jogo de Cork, ele tinha 450 de farm com 35 minutos. Ele farmou muito bem. Era Cork e Tristano, né? Então ele e o Sassi precisavam farmar, 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 e foi o que eles fizeram. Sim, e fizeram muito bem isso. Nota final, considerações final para a Red e Skit. Eu vou de 9,5. Eu vou de 9,5 para a Red. 9,5 também é parecido com a... Igual, né, Kabum, na real, para você. É, igual a Kabum. Eu acho que os dois times vão, assim, com forças diferentes, mas parelhos para essa escalada. E do outro lado, enfrentaram a Pen desesperada, afetada aí pelo psicológico, como já foi confirmado pelo Lu por vários jogadores em entrevistas pós-rebaixamento. Skit, você começa. Ah, Pen. É um time que teve seu pior fim de semana justamente no último. Eles estavam, né, eles estavam ali quase lá muitas vezes, muitas e muitas vezes, nesse fim de semana foi o mais complicado. Takeshi, B+, acho que o primeiro jogo era um jogo para ele brilhar. E ele brilhou em grande parte. Teve um lance, no entanto, que meio que perdeu o ritmo e o pulverizador que ele vendeu logo depois de perder o Barão. Sabe? Algumas coisinhas que não fizeram tanto sentido. Mas foi um fim de semana ok do Takeshi. O Thai, B-, o Tim, C+, acho que foi o pior fim de semana do Tim. Principalmente de jogo de anível, ele não conseguiu fazer nada. Acho que o time ficou tão atrás que ele não jogou. Matsu, B, e o Lupe, B-, também não apareceram muito nas partidas. É. Contar a partida 2 da PEN para essas notas aqui é bem complicado, porque um draft que era para jogar late, late, late do late game contra um draft da Red que era para jogar o early game e se conseguisse vantagem o jogo ia acabar. E aí o Inged dá um gank na rota inferior, depois ele dá outro, 4-0, o jogo, o Sarsic com uma zaya gigante, acabou. O Varus do Matukaz não conseguia dar um ataque e acabou o jogo ali, tipo. Então era bem complicado, por isso que para mim, Skit, a minha nota da PEN é tudo B-, 5 jogadores B-, a PEN como equipe acabou caindo, todo mundo junto, não teve ninguém da PEN. Se for escolher o melhor para mim, o Matsu e o Tim foram um pouquinho à frente de todos os outros, alguns jogos do Matsu, outros do Tim, mas como equipe em si foi todo mundo mal durante esse CBLOL inteiro, tanto que conseguiram só uma vitória na primeira semana contra uma T1 que estava mal, que nós vimos que estava mal. Então, bem menos para todo mundo. Eu estava pensando na PEN, mas no desempenho justamente dessa série, até por isso que eu fui até um pouco mais severo com o Tim, porque eu tenho grandes expectativas dele e essa semana ele não conseguiu emplacar muita coisa. O Thay não tem nem como culpar, como você falou, o jogo 2, cara. Quando o que acontece que aconteceu no early game, o Skarner não joga, mas joga, não tem mais o que fazer. Foi realmente bem complicado, minha nota final para eles aí fica 5,5 também, no grupo do 5,5. Tá, para mim fica 6 também, era um grupo que eu dei bastante 6. 6 para eles, 6 para o ProGames, 6,5 para o NTZ, grupo dos 6 aí, então, para todo mundo. E claro, chegou a hora que é mais legal do mundo aqui. Nós temos o MVP da rodada, o mouse sem fio da rodada e a seleção da rodada. O mouse sem bateria, desculpa, da rodada. MVP, Skit, primeiro. Da rodada. MVP sendo quem jogou melhor ou quem fez a maior diferença para a sua equipe? É sempre uma dificuldade de você falar em cada quesito, né? Quem fez o quê? Mas, acho que quem jogou melhor, eu tenho que dar para o Sky essa semana. Jogou muito, jogou muito. É, eu vou... Eu estava entre Sky para mim, Sky Titan ali, até o mesmo saci, na minha opinião, mas acho que eu vou ficar com Sky também. O jogo de Ryze dele foi muito bom. Ele jogou muito bem, Kork também foi muito bem. Então, Sky para mim também foi o homem da semana. Como eu falei, a Red, na minha opinião, chega muito bem para essa escalada aí. Tanto o CNB para o game OK, de quem chegar para jogar contra eles ali, vai ter muita dificuldade. Mouse sem bateria, Skit. Pode falar, pode terminar, se você quiser falar do Sky. Não, não. Hoje eu estou pensando aqui no mouse sem bateria. Para essa semana, quem estava sem bateria de novo. Eu falei bastante dele e eu vou dar de novo para o mouse sem bateria para o Tim nessa semana. Acho que foi o jogador que mais... que eu tinha a maior expectativa e o que jogou menos em relação a isso. E para mim, o mouse dessa semana novamente é o Goku. Foi muito mal. Voltou como titular. A gente até conversou disso no Depois do Nexus. Ninguém entendeu porque o Joe colocou ele. Depois do Link, esteve vindo de duas grandes vitórias contra o time da Pain. Aí jogou aquela primeira partida e também não foi bem. Então, para mim, o mouse sem bateria é o Goku. E agora, que é a parte mais difícil que eu não tinha nem me tocado, que é a seleção da rodada. Mas que você já tinha feito aí? A gente faz agora, cara. A gente se vira aqui. Vamos lá. Olha, eu tenho... Olha, para a primeira vez na nossa seleção da rodada, eu não vou colocar o Titã. Eita, bicho. Eu vou colocar PBO e Baiano na rota inferior. Boa, boa. Para a melhor semana deles e para essa semana, PBO e Baiano. No topo dos Antins, no meio Sky e como caçador winged. Winged. Eu acho que eu vou na mesma pegada que você, eu vou de Zantins. Lembra que só pode dois, né? Por time. Eu vou de Zantins, Winged, Sky, Titã e Baiano. Acho que vai ficar essa equipe. Ficou legal, vai. Ficou legal. Ficou legal, ficou legal. Eu poderia até colocar o Red... Vou trocar. Vou tirar o Baiano e colocar o Redbird. Tá bom. Titã e Redbird. Titã e Redbird. É que o Titã acho que ficou na nossa seleção toda semana. Ah, ele jogou bem, ele jogou bem o seu campeonato inteiro. Não tem muito como. Não dá, né? Acho que só na semana que eles perderam, que ele não ficou aqui. Mas realmente, dá para fazer o caso para os dois. Dá, beleza. Alguma consideração final dessa semana 7, Skitty? Semana 7 com algumas equipes me deixando com muitas incógnitas para o primeiro fim de semana da escalada, primeira e segunda fase principalmente. Eu acho que Red e Kabum vão muito fortes para a escalada. Obviamente que o tempo pode mudar algumas coisinhas, a gente tem uma mudança de patch de novo. Mas fiquem de olho principalmente na CNB para esse fim de semana. Eles parecem seu time muito emotivo, então a boa vitória em cima da Pro Gaming pode descarrilhar também um jogo impressionante contra a Vivo Cage. É isso aí. Então, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou mais um vídeo. Lembrando, CBLOL dia 17 e 18 começa a escalada, dia 17 a partir da 1 da tarde, 18 também. E lá no dia 24 é o último jogo da escalada a Red está esperando para saber quem enfrenta Kabum na grande final no dia 7 de abril, a partir de tudo da 1 da tarde. A final deve começar meio dia, uma hora mais cedo. Beleza? Então é isso, Skitty. Valeu demais. Muito obrigado por ter participado mais ou menos do nosso CB Notas. E a gente volta depois da escalada para dar nota para os times na escalada. Fechou? Fechou. Valeu. Muito obrigado por ter colocado o vídeo como sempre, Tisha. É nóis. Valeu, galera. E aí